That's it! Reis aqui, Senhor Buscando Tua saudade e amor Eu vim neste lugar Uma graça encontrar O mundo é tão lindo e só A minha vida te eu dou Me coloco em Tua mão E no minha voz, pois me perdoou No Teu nome vendirei E em alto plantarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Por tudo que fizeste a mim Minhas mãos a Ti é do único A quem me amorarei Eu vou compartilhar o amor Tem Tua luz por onde eu vou E coloco em Tua mão E no minha voz, pois me perdoou O meu nome vendirei E em alto plantarei Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou Tudo que sou Está em Tua mão De amor Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Desde aqui, solta, soltei a fé Que a dor se deitou Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eu venho aqui Com os braços bem abertos O teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Tudo que sou Está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu vou te vestir e bem alto clamarei Eu sou teu 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 Tudo que sou Está em tuas mãos de amor E eu sou teu 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 Amém. Amém. Amém.